Da Smoke com o Flash da rapaziada, voltou todo mundo com a mão pro alto, matou o Bolt, caiu o Vini, caiu também o Fallen, é 5x2, round fixo, Fênix mata um, Feiro, dois, era 2x5, vira 2x2, 2x1, era 2x1, esqueceu em tempo, meu Deus! 2x5! Que isso! A rapaziada da Sharks afobou, foi pra cima, pause tático, tem que acalmar, Focão, meu amigo, que round inacreditável! Que rounds inacreditáveis, Gal, o que tá acontecendo nesse começo de jogo? Calma, galera! O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito!